E me mostrou um rio Um rio de águas vivas Brilhante como um cristal E do outro lado estava A árvore da vida Trazendo cura pro seu povo Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está E me mostrou um rio Um rio de águas vivas Brilhante como um cristal E do outro lado estava A árvore da vida Trazendo cura pro seu povo Nunca mais Nunca mais haverá dor Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está Maranata 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 Vamos Maranata Maranata Vamos Maranata 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 Eu te amo, eu te quero Mais que tudo, mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu te amo, eu te quero Mais que tudo, mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E eu te amo Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E eu te amo, eu te amo E eu te amo E eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E eu te amo E eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Maranata 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 Our Lord comes, Maranatha Maranatha, Our Lord comes Maranatha, 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 Maranatha How I love you, how I need you More than all things, more than this world Come back to me Come back to me How I love you, how I want you More than all things, more than this world Come back to me Come back to me How I love you, how I want you More than all things, more than this world Come back to me Come back to me More than all things, more than this world Maranatha, Maranatha Maranatha, Maranatha Maranatha, Maranatha Fiel e verdadeiro Foi tu que prometeste Eis que venho sem demora Eu estou esperando Com coração Volta logo Tu vem agora Levante sua voz Fiel e verdadeiro Fiel e verdadeiro Foi tu que prometeste Eis que venho sem demora Maranatha, Maranatha E eu estou esperando Eu estou esperando E eu estou esperando Com coração ardente Volta logo Vem agora Maranatha 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 Paraná, Paraná E não há no céu alguém além de Ti E não há na terra Alguém que eu queira mais que a Ti Alguém que eu queira mais que a Ti E não há no céu alguém além de Ti E não há na terra Alguém que eu queira mais que a Ti Alguém que eu queira mais que a Ti E mais que feliz é o povo Que conhece os vivas de júbilo Que andam segundo a luz A luz da presença E mais que feliz é o povo Que conhece os vivas de júbilo Que andam segundo a luz A luz da presença A luz da presença A luz da presença E mais que feliz é o povo Que conhece os vivas de júbilo Que andam segundo a luz da presença 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 E mais que feliz é o povo Porque é forte, mas porque queremos você aqui Agora tem Maraná, se eu tiver que escolher Maraná, quem eu escolheria, quem eu escolheria Se eu tiver que escolher Maraná, quem eu escolheria Se eu tiver que escolher entre o An e você Quem eu escolheria Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher entre a Bru e você Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher Quem eu escolheria Quem eu escolheria Quem eu escolheria Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher entre a terra e você Quem eu escolheria Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher entre casar e você Quem eu escolheria Quem eu escolheria E quão íntimo romance É o nosso amor É o nosso amor E quão alto É o nosso amor É o nosso amor E quão íntimo É o nosso amor É o nosso amor Eu amo os seus olhos, amo os seus braços, amo os seus lábios de amor. E você ama os meus olhos, ama os meus braços, beija os meus lábios com amor. E eu amo os seus olhos, amo os seus braços, amo os seus lábios de amor. E você ama os meus olhos, ama os meus braços, beija os meus lábios com amor. Amém.